Música Um dos maiores ídolos do Coritiba foi homenageado na Assembleia Legislativa. Jairo Nascimento, apelidado de Pantera pelos torcedores, teve parte da história dele contada em um livro-reportagem, escrito pelo jornalista Guilherme Matar. A obra foi relançada no espaço cultural da casa. O livro veio de um projeto de TCC, na época que eu estava finalizando a minha faculdade de jornalismo na Federal aqui do Paraná. E aí eu gosto muito de futebol, sou filho de coxas brancas que frequentavam o antigo Belfort Duarte, que viram a geração do Jairo jogando. Então eu sempre tive essa curiosidade de saber por que as pessoas tinham tanto culto por esse time do Coritiba e principalmente por esse jogador pelo Jairo, que foi o símbolo daquela equipe. Aí acendeu a centelha, a fagulha jornalística, a curiosidade, e aí eu fui atrás das histórias. O evento com a sessão de autógrafos foi proposto pelo deputado Gilson de Souza. É uma honra muito grande poder promover esse evento, onde nós homenageamos uma pessoa tão importante que é o Jairo Nascimento. Então nós estamos aqui no relançamento do livro que foi escrito pelo Guilherme, o livro cujo título é Muralha Negra. O Jairo, que foi jogador do Coritiba há muitos anos e trouxe muita alegria para os coxas brancas e, de certa forma, a tristeza para nós, os paranistas, né? E na época não era ainda o Paranaclube, na época ainda era o Ferroviário, depois o Colorado. Mas o Jairo, além do grande atleta que foi, o grande homem, o grande caráter que ele é. E atualmente também ele desenvolve um trabalho social muito importante para uma instituição chamada SEAR, que está em Araucária, onde ele coordena uma escola de futebol para mais de 100 crianças. Então, esse grande homem que é e a experiência que teve no futebol, ele está passando para essas crianças. Então, para mim, realmente é uma honra muito grande poder promover esse evento. Jairo chegou à seleção brasileira em 1976, em uma época que os negros eram raros na posição de goleiro. Aqui no Paraná, conseguiu ser o arqueiro menos vazado do Coritiba, feito que não foi batido até hoje. E são histórias assim que são contadas no livro. Tive alguns momentos bons, títulos principalmente. Nós conseguimos aqui pelo Coritiba, nós somos campeão do torneio de povo. Eu fui campeão cinco vezes na década de 70 do Estado. Depois, mais cinco, fui campeão brasileiro em 85. Então, teve momentos muito bons, principalmente nesses títulos, porque eu joguei dez anos no Coritiba e consegui dez títulos. Então, todos esses títulos foram importantes. Por isso que eu acho que nenhum nenhum outro é mais que o outro. Mas são importantes os títulos, porque nos deixam felizes e deixam também o torcedor muito feliz. Jairo Nascimento, a Muralha Negra do Clube Coxa Branca, recupera o início da carreira do atleta em Santa Catarina. O período que esteve na reserva de Félix, no Fluminense, e as passagens pelo Corinthians, Náutico e por times mineiros, já perto de deixar o futebol. Para o gigante de Ébano, uma emoção poder ler cada página. Emociona sim. Eu tive a oportunidade de estar lendo o livro também, fiquei emocionado. E segundo o deputado Gilson, a leitura vale tanto para o Viverdes, como para os rivais atleticanos e paranistas. O Jairo, além de coxa branca que é, acima de tudo, ele é brasileiro, é um grande cidadão e que tem feito muito bem para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. O Jairo, além de coxa branca, O Jairo, além de coxa branca,